Música Sou o Fernando Livdotti, sou artista visual há um bocado de tempo e eu comecei como cartunista. Os meus cartuns, uma das características dele é que o traço, o estilo, a concepção, o tratamento todo do desenho variava, mudava de cartun para cartun, de ideia para ideia. Eu sempre entendi que a técnica e a forma, a concepção da imagem, ela deve estar ligada intimamente àquilo que tu está desenvolvendo. Fiz uma série de instalações, uma eu fiz vestindo a máscara do porco, eu fiz em Criciúma, num laboratório da galeria, naquele momento a galeria municipal da cidade, ela está fechada hoje, mas ela em funcionamento, ela ocupava algumas salas convencionais e um laboratório. Esse laboratório tinha sido usado na ditadura como um laboratório de tortura. É a primeira aparição do porco mais nítida assim e depois eu vou fazer outras pelas cidades e tal, eu faço uma série de ações com ele. Algumas coisas que eu vinha desenvolvendo em pintura e tal, poderiam encontrar ali um momento de cruzar a ideia da ação do porco com essas pinturas. E aí eu faço os autorretratos com o porco que eu tenho feito até hoje. Existe uma noção, um modo de olhar, por exemplo, a pintura, que é considerar que na pintura o corpo do pintor está sempre presente. Essa participação do corpo no meu trabalho, na verdade, é mais uma regulagem de ênfase. Como quando eu mordo borracha, lambo a parede com tinta acrílica, o espaço da pintura para mim acaba sendo o lugar da troca entre repertórios. Isso quer dizer uma troca em muitos níveis. Eu posso usar uma técnica de representação contra aquilo para a qual essa técnica foi desenvolvida. Cada vez eu tenho menos hierarquia dentro do meu modo de olhar para a tradição. O que me interessa é o que aquilo me desperta. Eu não conseguiria fazer um trabalho, me mover para realizar alguma coisa, se eu não tivesse envolvido emocionalmente com aquilo. Eu acho que ninguém fica muito tempo fazendo algo em artes visuais se no fundo não tivesse a relação. Uma relação de vida, precisa disso. Eu preciso fazer o trabalho para estar no mundo, porque senão é de enlouquecer.